Tô precisando acertar contas com meu irmão E é sobre o de raza e sua maldição Shinobi O brilho que ilumina a escuridão Essa noite vai ter som de pássaro e trovão Shidori Como chama negra que nunca apaga Essa labareda é Amaterasu Mangue que o Sharingan quero despertar Pra isso eu tenho que matar Um amigo Será que é isso que me faz um bote Ter perdido tanto tempo atrás Minha família Só remorso Só remorso Tanto ódio Tanto ódio Dizem que eu vou ser preso Não ligo Saibam que eu já não tenho Amigos Quero um poder supremo corrompido Sei que desde pequeno é o destino Vivi chorando por ter perdido todo mundo Implorando pra que fosse um gangju Sinceramente eu cansei de ser julgado por vocês Ninguém entendia o que eu passei Até porque só eu sei do meu passado Eu não ligo para o bem As decisões que tomei Esse meu ódio me fez um renegado É o mate ou morra que acaba Ficou no rap pela vila toda Sou procurado E cada ninja vai saber que eu cortei todos os laços Fim de papo tá acabado Tanto tempo sem sentimentos Além de vingança Sabem Como um corpo Um voo sombrio E o meu ódio Engratado por agindo Eles falam de mim Não quer nem Mas nem sempre fazem Eu cresci lá na vila da flora E tive que fazer uma escolha Eu matei minha família toda Você Sabe quem eu sou Aquele que a banda não arriscou O Tira traidor Dei o fora da vila da flora Eu não sou uma pessoa boa Cortei do sozinho o corvo voo Só pusei pra me juntar com a gás de sugue E só na morte eu vou te ter por perto Juro que eu pensei que era o certo Mas fiz da sua vida um inferno Perdão Nuvens vermelhas de sangue Só que hoje esse sangue é meu Sarrasque Cumpri o que prometeu Adeus Irmão Eu só queria te proteger dessa maldição Mas o ódio de um Tira vem do coração Na salvação Pra escuridão É assim que as coisas são Sinceramente eu cansei De ser julgado por vocês Ninguém entendi o que eu passei Até porque só eu sei Do meu passado Eu não ligou para o bem As decisões que tomei Esse meu ódio me fez Um renegado Então eu já soube Para o bem E não me adeus